3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Uma bússola interior A alegria deste mundo é passageira, ela não pode durar se não estiver relacionada a mim O Espírito do Senhor nos ensina a não nos apegarmos aos prazeres desta vida terrena Certamente podemos considerá-los como dádivas de nosso Pai Celestial e integrá-los como tal em nossa vida Mas eles só adquirem sua verdadeira beleza quando os abraçamos como uma expressão da bondade do Senhor E agradecemos a Ele por tais dádivas Por si só, os prazeres terrenos não passam de momentos fugazes e sem consistência Eles são tão efêmeros quanto toda a nossa vida terrena quando não está enraizada em Deus Mas se concentrarmos nosso olhar em nosso Pai e agradecermos a Ele por todos os detalhes amorosos Com os quais Ele nos presenteia Então até mesmo os prazeres terrenos podem se tornar um louvor à sua bondade Entretanto, não é fácil ter isso sempre em mente e agir de acordo com essa certeza Porque nossos sentimentos rapidamente se deixam levar E toda a gama de nossos sentidos tende a buscar satisfação e saciedade nos bens terrenos Portanto, é necessário um treinamento interno para não sucumbir à sedução dos prazeres terrenos É necessário ter uma espécie de bússola interior Que sempre nos conduza ao Senhor e nos faça perceber Quando estamos nos entregando excessivamente aos prazeres terrenos E nos esquecendo de Deus Essa bússola interior pode ser formada em nossa alma Quando começamos a perceber como o desfrute desordenado dos prazeres terrenos Quando não está devidamente conectado com o Senhor A deixa entorpecida e vazia Esse estado de nossa alma deve servir como um alerta Para que permaneçamos unidos ao nosso Pai em todas as coisas Para que permaneçamos unidos ao nosso Pai em todas as coisas